Música 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 1 a 0, Billy Gabi, terminou, começa, Paulo Calo, DJ, DJ Goró Vem, 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 coloca a mão pra cima, ei família, vamos fazer barulho com o bagulho é festa de rap, coloca a mão pra cima pro bagulho ficar elegante, o que vocês querem ver? SONGE! Coloca a mão pra cima, tem passão desodorante, o que vocês querem ver? SONGE! E aí, e aí, desodorante, demorou, e aí, e aí, desodorante, não é rexona, toda vez que eu rimo, meu modo rex aciona, porque, meu mano, aqui eu faço o freestyle e é cabuloso, deixa esses mano, hoje eu tô corta pescoço, não corta. Ah, ah, satisfação, satisfação, aí. category 2018 BRN chega e vai mostrando que o freestyle é tiradentes Cê sabe que agora sim, você cortar pescoço A sua morte que é permanente Então agora você não foi eficaz Cê sabe que aqui na batalha, eu não sou muito mais sagaz Tem mano, cê até falou de tirar dentes Dou um murro na sua cara, meu freestyle que tira dentes Só pra você entender, cê pode ir pra irmão Ele ativa o rexônio, cês que entra em extinção Então cê pode ir pra, é que eu sou referência Não é rexona, é hax, não é axé Então tô voltando do bom gato E voa lá, cê pode ir pra, sou referência Que você não vai assimilar Fala de axé, mando na Bahia no caminho Branquinho desse jeito é só foto do pelurinho Não quero mais ver, não quero sapatinho No caso, eu ficaria aqui, tô tranquilo Foto do pelurinho, mas aqui você não é axé Cê nem tá na Angola Cê tá ligado que BR aqui agora decola Enquanto na sua rima, você só decora Cê sabe que aqui na improvisação Você não manda em sua rima, é só decoração Demorou, demorou, demorou Pode ir pra, pode ir pra, é tipo assim Aê, cê até falou de alá Eu fumo passeado e eu vou puxar Só pra você ver, mano, puta que pariu Rasta a rima mal pra caralho Mãe, o monte já se viu Ah, eu já tô vendo Sua rima não é alta, é rasteira Mandomblé é africano Estuda Umbanda, é brasileira E aí, parceiro, será que cê tá me ouvindo? É brasileira e todos nós aqui somos latinos É, mas não Mas não é louco Mas aqui é Uma aula pra nós, né Pra quem não vai pro colégio aí, mano Vem pra batalha, tá ligado? É isso aí, meu coelho Mas isso já vai aprender muita coisa Vamos com a votação Começou aqui, vamos aqui Quem acha que os mais criativos do segundo áudio Foi a Gabi e o Bila Faz barulho? Quem acha que os mais criativos do segundo áudio Foi o Rasta e o BRM Faz barulho? Vira aí, Gabi Próxima fase, mano Toma de palma aí Com o Rasta e o BRM Satisfação, moleque Tchau Tchau